Olá, senhores pais, olá, meus amados alunos do pré-maternal! Professora Jandra aqui novamente com você para mais uma aula do dia que a nossa disciplina de hoje é sobre sociedade, né? E a professora vai estar já já explicando a atividade, tá? Porque agora a professora tem aquele recadinho importante para passar para você da sua engenho, tá? E nos intervalos, o que você tem que fazer? Lavar as mãozinhas, né? Com água e sabão, né? Pedir lá para a mamãe estar lavando a sua mãozinha, o rostinho e depois passar o álcool em gel, tá, meus amores? Ó, o meu aqui, assim você vai estar fazendo com as suas mãozinhas também acompanhado da sua mamãe, que ela vai colocar o álcool em gel e vai estar fazendo com você a sua limpezazinha aí, tá? Tá bom, meus amados? E agora nós vamos fazer o nosso devorção na hora do dia, tá? Vamos orar? Vamos? Vamos fechar os olhinhos e falar com o Papai do Céu? Vamos lá? Três palavrinhas só Eu aprendi de cor Deus é amor Senhor nosso Deus, queremos te agradecer por este dia Que o Senhor venha nos proteger, nos guardar de todo o mal Abençoa todas as famílias, Senhor, de todo o mundo, Pai Abençoa a nossa escola, abençoa os nossos colaboradores Senhor, que o Senhor venha guardar o nosso Brasil, o nosso mundo, Senhor Muito obrigada por tudo, amém Vamos cantar com a nossa amiguinha Borboletinha Que está na casa dela Fazendo muitas comidinhas deliciosas Bolo de chocolate Mescal Muita coisa gostosa Porque ela gosta de cozinhar, né? Borboletinha Tá na cozinha Fazendo chocolate Para a madrinha Poti, poti Pernate, pau Olho de vidro E nariz de pica-pau Pau, pau A Borboletinha também está em casa com a sua família Só que é ela que faz a comidinha É ela que cozinha Porque ela gosta de cozinhar Sabiam disso? E você aí? O que você está fazendo com a sua família? Você está comendo muito? Está ajudando a mamãe? Hein? O que você está fazendo? Eu, na minha casa, estou fazendo muitas coisas Principalmente, está elaborando atividadezinha de vocês É, para estar passando para vocês Como essa de agora, né? A disciplina de sociedade Que é sobre a escola, né? Conteúdo Sobre escola Tudo o que você faz na sua escola Quando você vai à aula Quando você vai para a sua escola Você chega lá na sua escola Na sua sala de aula O que você faz lá dentro da sua sala de aula? Junto com seus coleguinhas Junto com a sua professora Você faz um monte de coisa legal, né? Vocês Vocês brincam, né? Lá na escola Vocês brincam de brinquedo, né? Vocês fazem atividade com pintura, né? Com tinta, de cera Colagem Muitas outras coisas Vocês fazem na sala de aula, né? Atividade no livro Atividade no caderno Aqui, olha o que essas crianças estão fazendo aqui, ó Elas também estão fazendo atividadezinha delas Igualmente como você faz lá na escola Mas como você não tem ido para a escola Você está fazendo na sua casa, né? Junto com a sua família, não é verdade? Mas está fazendo a sua atividade Então, a atividade de vocês de hoje Que é da disciplina de sociedade Está lá na escola Que a sua mamãe vai pegar a sua cortilazinha, né? De atividade E lá na sua tarefinha Está pedindo para você Fazer a sua atividade bem bonita Tudo o que você gosta de fazer na sua escola Tudo o que você faz na sua escola Lá, com o auxílio da mamãe Ela vai estar explicando tudo o que você vai fazer Passo a passo na sua atividade Conforme está pedindo no enunciado da atividade, tá bom? O que você gosta de fazer na escola O que você faz na escola Tá bom, crianças? E não esqueça Quando você estiver realizando a sua atividade Pedir para a mamãe tirar a foto E mandar para a escola Sua fotinho fazendo atividade Que nós estamos acompanhando, tá? Você aí na sua casa Eu na minha casa Todos nós, juntinhos Estamos conectados com você também, sabia? Então, aqui fica o meu forte abraço Até a próxima aula Que o papai do céu nos cubra de bênção Beijo da professora Beijo da professora